Bom dia pessoal, a partir de agora estamos gravando, então eu lembro que ao se manifestar na aula, automaticamente você concorda com os termos de uso de imagem e voz que essa plataforma define. A gente vai ter uma aula divertidíssima hoje sobre modelagem probabilística de incertezas em sistemas físicos. Em termos de ferramental teórico, essa aula não vai trazer nada de novo. Eu vou aplicar conceitos que eu já apresentei para vocês aqui nas aulas anteriores. A gente já construiu modelos probabilísticos nesse curso anteriormente. O que eu vou usar, o que essa aula vai destacar, é que quando a gente está construindo um modelo probabilístico para um sistema físico, a gente tem que levar em conta certas características da física para não construir um modelo inconsistente. Construir um modelo inconsistente, eu vou mostrar aqui, pode levar a resultados totalmente errôneos. Então, essa aula de hoje é um exercício em que você vai combinar conhecimentos de física básica com conhecimentos probabilísticos. O nosso framework de trabalho para quantificação de incertezas é esse aqui, né? A gente tem um modelo computacional e temos um processo em quatro etapas onde a gente combina esse modelo computacional com certas técnicas estocásticas. A primeira etapa aqui nesse framework é a modelagem estocástica. Consiste o quê? Em eu criar uma representação estocástica para a entrada do modelo. Entra nesse modelo parâmetros e sai uma certa grandeza de interesse, né? Então, na primeira etapa, eu transformo essa grandeza de entrada em um objeto estocástico. Essa grandeza de entrada pode ser escalar ou vetorial, né? Se ela for escalar, eu vou transformar essa entrada em uma variável aleatória. Se ela for vetorial, eu vou transformar em um vetor aleatório. No segundo passo, eu faço o quê? Eu calculo a propagação de incertezas. É a etapa de cálculo estocástico. Leia-se, tipicamente, o método de Monte Carlo que a gente usa aqui. O que consiste essa segunda etapa? Propagar incerteza é ver como a distribuição de probabilidade aqui da entrada vai ser modificada pelo modelo, pelo sistema, para produzir a distribuição de probabilidade da saída. Entra algo estocástico, tem que sair algo estocástico, né? Então, só que a saída estocástica é diferente da entrada. Então, como é que a entrada é modificada para produzir a saída é o que a gente tem interesse em descobrir aqui na propagação de incertezas. No método de Monte Carlo, que é baseado na amostragem, a gente faz o quê? A gente usa esse modelo probabilístico da entrada para gerar cenários, resolve as equações do modelo computacional para cada cenário, e com isso a gente tem uma família de possíveis respostas. E aí eu uso depois estatística, para quê? Para inferir a distribuição da resposta. Uma vez que eu tenho a distribuição da resposta, eu posso passar a terceira etapa, que é a certificação. É uma etapa de pós-processamento. O que eu faço na certificação? Eu posso calcular estatísticas de interesse, eu posso calcular probabilidades de interesse, tá? Etc. Qualquer tipo de tratamento estatístico pode ser feito aqui nessa etapa de certificação. E eu tenho uma etapa complementar opcional, que é a análise de sensibilidade. Que consiste em quê? Em certa forma, quebrar a distribuição de probabilidade, quebrar a resposta em certos componentes para tentar explicar a incerteza na resposta. A gente tenta fazer uma análise para ver como cada componente da entrada, que é probabilística, afeta a resposta, tá? Tentar explicar a variabilidade da resposta em função da variabilidade da entrada. E uma ferramenta que a gente usa para isso normalmente é a decomposição de ROD, FIM, SOBOL, que dá origem aos índices de SOBOL. A aula de hoje, a gente vai se concentrar no quê? Principalmente nessa primeira etapa. A gente vai fazer propagação, em alguns casos a gente vai fazer certificação. Análise de sensibilidade a gente não vai fazer hoje. Mas o que eu vou dar mais atenção na aula de hoje é essa primeira etapa, que pode parecer boba, pode parecer só... Ah, eu preciso descobrir que comando do MATLAB que eu vou usar para gerar cenários. Eu preciso descobrir que comando da biblioteca do Python eu vou usar para gerar cenários. O difícil é propagar essa pesa que é caro computacionalmente. Eu quero botar essa ideia por terra para vocês. Onde a gente tem que gastar mais cérebro aqui é na primeira etapa. Porque se você fizer ela errada, todo o resto vai ser bobagem que você vai obter. Não importa que aqui é um processo que consome cérebro, mas não consome computação. Aqui consome muita computação. Mas você tem que pensar muito aqui para não gastar isso aqui à toa. Como é que eu posso modelar incertezas no sistema físico? Aqui eu estou botando estocástico. Eu não particularizei para probabilístico. Então, se eu for usar uma técnica que não seja probabilística, a técnica de propagação incerteza muda. Mas, nesse curso, a gente só vai estudar técnicas probabilísticas. Embora eu possa criar representações estocásticas com teoria de evidência, análise intervalar, lógica fuzzy, eu só me interesso com probabilidade. Aqui. Porque é a técnica mais usada para descrever incerteza em sistemas físicos, de longe. Razões para isso? Teoria de probabilidade é um ramo da matemática que é muito bem desenvolvido. Você tem uma teoria extremamente consistente, bem fundamentada. Então, do ponto de vista de ambiente matemático para se trabalhar, você tem um ambiente super adequado. Mas, essas outras aqui se desenvolveram também bastante ao longo do século XX, século XXI. Então, você também tem ambientes consistentes matemáticos para trabalhar aqui. Tem uma outra razão mais pragmática para os especialistas preferirem probabilidades. Embora tenha, na minha opinião, teoria de probabilidade é mais bem desenvolvida que essas outras, tem muito mais ferramentas teóricas nesse sentido. É isso que eu quero dizer. Tem muito mais teoremas interessantes que podem ajudar. Na minha visão também, a principal razão para a probabilidade ser, de longe, a técnica mais usada para modelar incertezas em sistemas físicos, é que quando eu estou no contexto de alta dimensão, ou seja, eu tenho muitos parâmetros aleatórios, ela ganha em muito das outras, em termos de eficiência. Embora pode ser, para a dimensão muito alta, pode ser caro propagar incertezas, mesmo usando probabilidade, certamente para uma dimensão comparável é muito mais barato do que usando as outras técnicas. Então, o fato de probabilidade se sair melhor em dimensão alta, provavelmente é o argumento pragmático, é a melhor razão pragmática para ela ser muito mais utilizada que as outras. Tá bom? Agora, e as outras? Quando que elas ganham espaço? Em probabilidade você tem que ter informações sobre os parâmetros. E muitas vezes, em muitos problemas de interesse, a gente não tem, às vezes, essas informações bem definidas. Então, quando você tem dificuldade em levantar todas as informações que você precisa para usar, teoria de probabilidade de maneira consistente, aí teoria fuzz, análise intervalar, evidência, podem ganhar espaço. Mas se você tem todas as informações necessárias para caracterizar uma distribuição de probabilidade de maneira racional e consistente, não tem por que não usar probabilidade, ao meu ver. Então, no contexto probabilístico, eu tenho duas abordagens que eu posso seguir. Eu tenho uma abordagem probabilística paramétrica e eu tenho uma abordagem probabilística não paramétrica. Vocês lembram a distinção de paramétrico e não paramétrico em estatística? Hein, pessoal? Estou fazendo uma pergunta para vocês. A não paramétrica, a gente não tem a forma, né? A gente quer saber a... É, a não paramétrica, você não tem a forma em estatística. Na paramétrica, você tem a forma da distribuição, a forma algébrica, né? Em um caso, você não sabe a distribuição, no outro, você sabe. Tá. Tem uma outra forma de caracterizar isso lá. Isso de não saber a forma e saber a forma, matematicamente, isso quer dizer o quê? A não paramétrica, você não tem a função, né? Então, é um problema o quê? Quando você sabe a forma da distribuição em estatística, a estatística paramétrica, você tem um problema de que dimensão? Finito. Paramétrica é finito. Não paramétrica é infinito. E não paramétrica é infinito. A distinção de probabilística, de abordagem probabilística paramétrica e não paramétrica é nesse sentido. Paramétrica é dimensão finita. Não paramétrica é dimensão infinita. Tá. Não tem aqui questão de saber ou não a distribuição. Tá. Aqui, o termo paramétrico e não paramétrico é empregado no sentido. Um é um problema em dimensão finita, o outro é um problema em dimensão infinita. Tá. Por que que esse aqui é dimensão finita e por que que esse é dimensão infinita? Na abordagem paramétrica, os parâmetros do meu modelo computacional são descritos como objetos aleatórios. Por exemplo, os parâmetros podem ser descritos por variáveis aleatórias. Digamos, eu tenho 15 parâmetros, eu vou ter 15 variáveis aleatórias. Então, que vão ser encapsuladas por um vetor aleatório. Tá claro? Tá sim, professor. E isso aqui, essa primeira abordagem, ela é adequada para descrever incerteza nos dados. Aquela incerteza aleatória, lembra? Quando eu falei que a gente podia ter incerteza nos dados e no modelo. A incerteza nos dados é do tipo aleatória, devido à variabilidade. Enquanto que a incerteza no modelo é epistêmica, é devido à ignorância sobre os fenômenos que eu estou tentando modelar, né? Tá. Por que que na abordagem não paramétrica eu tenho dimensão infinita? Quando eu faço modelagem física e traduzo ela para matemática, eu parto de algumas considerações físicas e chego numa equação. Vocês concordam? Sim. É... O operador... Quando eu tenho uma equação, pode ser uma única equação, um sistema de equações diferenciais, eu tenho um operador matemático representando esse modelo. E esse operador matemático, ele tem propriedades que são herdadas das considerações físicas que eu fiz. Certo? Então, cada consideração física que eu faço, ela se reflete na estrutura do meu modelo matemático, numa certa propriedade do operador matemático. Então, o modelo pode ser visto como um operador matemático que age na entrada para produzir a saída, né? As deficiências do meu modelo, por exemplo, as hipóteses erróneas que eu posso ter feito, os fenômenos que eu deixei de contemplar, as deficiências do modelo computacional são refletidas pelo operador do matemático em questão. Se falta alguma coisa ser modelada, falta alguma propriedade nesse operador. Faz sentido isso? Sim. Se eu quero ser capaz, então, de encampar com a teoria probabilística possíveis cenários que o meu modelo não consegue construir, não adianta randomizar os parâmetros. Porque ao randomizar os parâmetros, eu só vou conseguir gerar respostas que estão no domínio do modelo matemático, né? São respostas que aquele modelo matemático pode produzir. Mas se aquele modelo não consegue representar a minha realidade, a realidade vai ter certas respostas que aquele modelo não vai chegar nem perto. Então, na abordagem paramétrica, eu quero ser capaz de capturar essas respostas que o meu modelo, em princípio, não consegue reproduzir. O que eu faço? Eu tenho que considerar um modelo aleatório, eu tenho que considerar uma família de possíveis modelos, entendeu? Então, como o modelo é representado por um operador matemático, eu tenho que randomizar esse operador. Agora, um operador matemático é um objeto que opera com funções, né? Ele é um objeto que lida com dimensão infinita, né? Ele lida com espaços de funções. Espaços de funções, em geral, têm dimensão infinita. Então, o que eu estou tentando criar uma versão probabilística aqui é de um objeto em dimensão infinita. Por isso que na abordagem não paramétrica, eu estou em dimensão infinita. Eu não sei se essa discussão ficou clara aqui, eu vou vir aqui para o quadro. Tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui em vibrações. É onde eu tenho mais familiaridade. É onde eu tenho mais familiaridade. E eu tenho mais familiaridade. Imagina que no alto desse sisteminha aqui Eu coloco uma massinha aqui assim Para reduzir a vibração Tá bom? Pode ser? E imagina o seguinte Então isso aqui tem uma massa 1 Uma rigidez 1 Uma amantecimento 1 Uma massa 2 Uma rigidez 2 Uma amantecimento 2 Vamos imaginar Que eu tenho uma força agindo aqui Uma força dependendo do tempo Tá bom? Então Me ajudem a montar a matriz aqui Pessoal Só tem um amortecedor aqui Então é C1 0, 0 Fiz besteira na construção dessa matriz ou não? Acho que não, né? Acho que não, né? A diagonal é menos C2 É menos C2 aqui, Juliano? É, fora da diagonal principal É menos C2 E menos C2 Aqui Aqui Ah, tá É Menos C2 Deixa eu Deixa eu ver essa matriz com mais espaço aqui C1 C1 Menos C2 Menos C2 C1 mais C2 Não é, Juliano? Ah, é E aqui E aqui é igual, né, Juliano? Menos C2 É, peraí Ah, é Professor Vetorialmente Eu acho que na diagonal que tem Oi Eu acho que na diagonal que tem os valores negativos É C1 e K1 Porque é eles que estão entre as massas 1 e 2, não? É, é Peraí Na diagonal o valor negativo, não É Na diagonal principal Na principal não pode ter negativo Senão não é positivo a matriz, mas Isso na outra Pode ter talvez K1 menos K2, né? Não, é na outra diagonal Que tem os valores negativos Em vez de ser menos C2 é menos C1 Em vez de ser menos K2 é menos K1 Peraí Então me diz aí, Letícia Peraí Não, não Tava certo A principal A principal tava certa E a secundária? Aí é menos C1 É menos C1 aqui? Não é C2, não? Tá É porque São esses elementos que estão entre As massas 1 e 2, né? Peraí Vamos fazer um balanço de força aqui rápido Uhum É Se tem uma F aqui pra cima Eu não tô considerando na modelagem Essa massinha aqui, tá? Tem uma força da Mola pra cá Então Então A força do amortecedor pra cá Então F Tá Tem uma C1 1 1K1, tá? É Tá É esse deslocamento aqui Menos esse, né? É Então Aqui tá certa a primeira linha Por simetria vai ter isso aqui Tá Tá certinho agora, né? Só Aqui não No outro tem que corrigir aqui também Aqui é K1, né? E aqui é K1, né? Uhum Obrigado Ah, imagino Então vamos lá Um Uhum Vetorialmente Isso aqui é um M Eu vou chamar o vetor ditado de Q Tá bom? O meu modelo computacional é esse aqui, né? As condições Iniciais Vocês concordam comigo? Eu pergunto a vocês o seguinte, pessoal Quem é o operador matemático? Qual é o operador matemático desse modelo? Eu gosto de personalizar, eu gosto de chamar de quem? Transforma ele num indivíduo Quem é a entrada e quem é a saída desse modelo? Eu gostaria que vocês me dissessem O que que entra aqui e o que que sai? O que que é estímulo e o que que é a resposta? Estímulo é a força, né? E a saída é o estado, né? E o estado da dinâmica é o quê? O quê? É ponto, né? Concordam? Então, vamos lá Pessoal Eu gostaria de chamar de A O operador matemático desse problema Quem é o operador matemático desse problema? A Ele age Em Q Para produzir F Certo? Então, Q A saída é o quê? Uma espécie de inversa De A Aplicada em F Vocês concordam comigo ou não? O operador matemático aqui desse modelo Nessa forma da forma Estimulando Para produzir a saída É esse aqui Vocês concordam? Deixa eu representar aqui assim O operador matemático Do meu modelo é esse aqui, não é? Eu gostaria que vocês me dissessem quem é ele Alguém consegue me dizer? Não é isso aí? Eu acho que vocês me lembram Vocês concordam que eu tenho esse operador aqui no meu problema? Eu aplico ele em Q para produzir F? Concordam comigo ou não? Sim. Agora, o operador que entra o F e sai o Q, não é esse, ele é quem? A inversa dele? A inversa dele. Quando eu falo que o modelo tem um operador matemático, é alguma coisa assim, vocês estão vendo? Vocês sabem que essas matrizes são simétricas, não sabem? Então, esse operador aqui tem alguma estrutura de simetria embutida nele. Agora, simetria aqui, ela vem de onde? É capricho matemático ou é uma manifestação de algum princípio físico? Você tem cada uma dessas matrizes, ela é simétrica, a massa é simétrica positiva definida, né? Amortecimento e rigidez são simétricas positivas semidefinidas, né? Isso é consequência do quê? A positividade da massa é consequência do quê? Da positividade da energia cinética. A positividade da rigidez é consequência do quê? Da positividade da energia potencial. As propriedades do ser vêm do quê? C está ligado à antecipação de energia, né? As propriedades da matriz C estão ligadas a certas características do processo que dissipa energia aqui. Está claro isso, pessoal? A pergunta que eu faço a vocês agora é a seguinte. Se eu usar esse modelo computacional aqui, eu consigo reproduzir bem o comportamento desse sistema aqui? Para e pensa. Esse modelo computacional aqui é uma representação super fidedigna do comportamento... Ele é capaz de produzir uma representação super fidedigna do comportamento desse sistema? Sim ou não? Sim, professor. Tem certeza? Está faltando alguma coisa. É, porque a lógica que veio na minha cabeça é que o levantamento dessas equações foi quase que puramente por definição, né? O entendimento da física e daí definimos... Veio da física. Sim, veio da física. Mas será que não está faltando nada, não? Eu coloquei numa cor diferente para vocês verem isso logo. Aquela massinha adicional em verde? Aquela massinha adicional em verde é parte do sistema, não é? Quer dizer, eu tenho um M aqui e tem um K aqui. Esse redutor de vibrações aqui está contemplado no modelo? Não. Esse modelo é uma representação super fidedigna desse sistema aqui? Aí não. Está faltando física aqui, não está? Se eu fosse incluir isso aqui nesse modelo, como é que eu teria que alterar ele aqui? Adicionar mais um grau de liberdade, professor. Perfeito, Letícia. Eu teria que botar um U3 aqui, né? Uhum. Essa massa M ia entrar na terceira diagonal aqui. O que ia acontecer mais? Ia entrar uma linha e uma coluna de zeros aqui, né? Na matriz de 10, porque aqui não tem nenhum amortecedor. E na massa ia acontecer o quê? Entrar mais uma linha e mais uma coluna. Seria como? Então... Essas matrizes ficariam 3 por 3, né? Essas matrizes ficariam 3 por 3. Me ajuda aí, Letícia. Como é que ficaria a matriz de massa para esse sistema completo? É M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, M3. M? Eu chamei de M, né? Ah, tá. N. Só para diferenciar. Como é que ficaria de amortecimento? Eu não lembro a ordem. Acho que era... Ficaria assim, né? Amortecimento não ia entrar nada, né? Uhum. Aqui não temos, né? E como é que ficaria de rigidez? Acho que ficaria K1 mais K... K2, se eu não me engano. Olha lá. Deixa eu tirar uma foto que dá para guardar. Diagonal principal seria K mais K1, né? Diz aí, Júlio. K mais K1. Aí seria K1 mais K2, né? E aí igual, né? Seria... K. Tá. E os off? Diagonal. K2, né? Oi? A última é K2, não? K2, tá. Como é que ficariam os termos fora do diagonal principal? Acho que aí ficaria K1. Fica 1. O K1, 3, ficaria menos K. Acho que o K1... Esse é igual, né? Esses dois aí, igual... Menos K, fica 2 aqui, né? Não. E é zero. Zero. K3, 2. Aqui é K1 ou é menos K1? É menos. Menos. Pessoal, vocês estão vendo o que é uma deficiência de um modelo computacional? O modelo seria fidedigno se eu usasse aquelas matrizes. Eu tô usando essa. O que que falta nele? Falta esse objeto em verde aqui ser modelado. Concordam comigo? Dá pra usar esse modelo deficiente aqui pra fazer previsões sobre isso aqui? Se essa massinha for muito pequena... Vocês acham que esse aqui vai errar muito em fazer previsões aqui? Em vez de usar aquele? Se essa massa aqui seja 1% dessa... 1% da menor dessas duas massas aqui. Vocês acham que esse modelo aqui vai errar muito ao fazer previsões sobre esse sistema? Se tiver uma anti-resonância, pode dar uma... Tá. Essa grande. Se tiver uma anti-resonância, sim. Mas imagine que não foi construído pra ser uma anti-resonância, Juliano. Em vez de pensar que isso aqui é um redutor de vibrações, é simplesmente, sei lá, um objeto pesado, um objetozinho no teto do prédio que eu deixei de considerar. Vai fazer muita diferença nesse caso? Não deve fazer, provavelmente não, porque a maioria dos modelos físicos são simplificados, né? Nos casos mais simples, lógico. Tem casos que ele pode fazer, tem casos que não. Então, a questão é, não é tão absurda a ideia de usar, se essa massa aqui é pequena comparada a essas duas, não é absurdo usar, não é absurda a ideia de tentar usar esse modelo aqui pra descrever o comportamento desse sistema. É claro que vai ter algum erro, vai, mas a gente quando usa o modelo, a gente erra o tempo todo, né? Concorda? Em engenharia, a gente tá fazendo isso o tempo todo, porque você tá em dinâmica estrutural. Você tá usando modelos, assim, que falta contemplar um negócio desse o tempo todo. Por exemplo, num carro, às vezes tem alguns pedacinhos lá dentro do carro, e você não sabe, e você não coloca lá no elemento finito. Entendeu? Isso é um exemplo simples, conceitual, que mostra o que é trabalhar com um modelo deficiente. Vocês estão vendo? Eu pergunto a vocês o seguinte, se eu fizer esse modelo aqui por construção, não é capaz de reproduzir a resposta verdadeira desse modelo aqui, vocês concordam comigo ou não? Sim. Por quê? Porque falta um grau de liberdade, falta modelar essa massa em verde aqui, né? Se eu randomizar, por exemplo, os parâmetros, se eu fizer massa 1 e massa 2 aleatórias, rigidez aleatória, coeficiente de amortecimento aleatório, vocês acham que dá pra capturar a resposta verdadeira randomizando esses parâmetros aqui dentro das massas? Dentro das matrizes? Vocês acham que dá ou não? Não. Se a gente randomizar nesse operador aí, que... Não, eu tô dizendo o seguinte, você pega... Faz isso aqui aleatório, você acha que randomizar essa massa, você vai conseguir reproduzir? Você vai fazer com que o modelo reproduza a resposta desse sistema completo? Não, porque tá faltando o grau de liberdade da massinha que o senhor adicionou. Vocês reparam, então, que a abordagem paramétrica aqui não vai resolver o problema de não ter sido contemplado isso aqui, você concorda comigo? Sim, sim. O que a gente tem que fazer para ser capaz de capturar a resposta do sistema completo? Eu tenho que randomizar esses objetos aqui... Ou será que eu tenho que randomizar esse camarada aqui? Eu tenho que randomizar o operador. Eu tenho que randomizar o operador. Tá claro? Quando eu falo que eu vou randomizar as entradas, quando eu vou randomizar o operador, o que é que eu quero dizer? Aqui basta eu atribuir uma distribuição de probabilidade aos parâmetros? Beleza. Na abordagem paramétrica, o que eu faço é atribuir uma distribuição de probabilidade a esses parâmetros aqui. Vocês estão vendo? Na não paramétrica, o que eu tenho que fazer é atribuir uma distribuição de probabilidade a esse operador aqui, que envolve matrizes e derivadas em invenção. Vocês estão vendo? Concordam comigo? Esse operador aqui, ele age em funções vetoriais, né? F é uma função vetorial, você concorda? Dependendo do tempo. Então, A é um certo operador que pega um objeto num certo espaço de funções e leva num outro espaço de funções para produzir o quê? Ele é dimensão infinita. Então, se eu quero randomizar isso, se eu quero atribuir uma distribuição de probabilidade aqui, eu tenho que trabalhar em dimensão infinita no plano teórico. Essa é a diferença entre a abordagem paramétrica e a abordagem não paramétrica. Ficou claro, pessoal? Por mim, sim, professor. Então, a segunda, é claro que é muito mais poderosa e permite você lidar com os dois tipos de incerteza. Incerteza nos dados e incerteza no modelo. Tanto a incerteza aleatória quanto a epistêmica. Mas a teoria por trás é muito mais complicada. Dá muito mais trabalho na parte matemática. Se eu tenho probabilidades aqui, nos dois casos, eu tenho uma distribuição de probabilidade. O que eu vou gastar agora o resto da aula, tentando convencer vocês, é que nunca, jamais, você deve arbitrar essa distribuição. Você precisa construí-la de maneira racional, sistemática, o menos enviesada possível, com base somente em informações que você conhece. Nunca com base em informações que você arbitra. E para tentar convencer vocês, eu vou usar um modelo, um exemplo, que tem um sistema simples que eu conheço. O sistema mecânico mais simples que eu conheço é esse aqui. Ele é um massa-mola-amortecedor? Não. Ele é simplesmente uma mola e uma força. É um sistema estático, não um sistema dinâmico. Eu aplico uma força na mola e a mola deforma em função disso. Vocês concordam comigo? O modelo matemático aqui é o quê? O coeficiente de rigidez vezes o deslocamento dá a força de restauração na mola. E essa força é o que balanceia a força externa, né? Então tem um balanço de forças aqui. F, a excitação externa, ela é um modelo para esse parâmetro. Ela é a entrada para esse modelo. A minha resposta é U, não é? A minha entrada no sistema é F. E o parâmetro da equação do modelo é K. O parâmetro do modelo é K. Por quê? Porque a resposta U pode ser escrita como K menos 1 vezes F. Vocês concordam? Para eu pegar U aqui, eu divido F por K. Eu peço licença poética a vocês para escrever isso aqui como K menos 1 vezes F. Pode ser? A resposta aqui, vocês concordam que ela é uma função do parâmetro? Sim ou não? Entrou F, saiu U. Vocês concordam? E o modelo depende de quê? Depende de K. U é o quê? É K menos 1 vezes F, não é? Sim ou não? Isso aqui não é uma função de K? Então, U é uma certa função de K. Vocês concordam? Sim. E é uma função não linear. Porque a dependência com K aqui nessa fórmula é não linear. Concordam comigo? A lição que eu quero trazer aqui nessa primeira parte é... Para um sistema mecânico extremamente simplista como esse, a resposta depende de maneira não linear dos parâmetros do problema. Imagina para um sistema complexo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que acontece se o parâmetro desse modelo, ou seja, se o K for aleatório? Eu vou modelar ele, então. Eu vou pegar um certo espaço de probabilidade e vou modelar o K como uma variável aleatória. Se o K virar uma variável aleatória, o U também vira, porque o U depende do K, segundo essa equação aqui. Então, a rigidez e o deslocamento agora são variáveis aleatórias. Eu vou colocar, eu vou assumir aqui agora, essas hipóteses aqui, para garantir a consistência do meu modelo estocástico. Calma, rigidez. Vocês acham que faz sentido essa variável aleatória que o modelo a rigidez, que é variância infinita? O que é variância, pessoal? Vocês já aprenderam nesse curso. A variância é uma medida de dispersão em torno da média, vocês concordam? Isso. Se eu digo que a variável K tem variância infinita, isso quer dizer o quê? Os valores que o K pode assumir podem ser arbitrariamente grandes. Faz sentido você pensar que você pode ter uma mola com... um trilhão de newtons por metro por metro? Você acha que existe uma mola com essa rigidez no planeta Terra? Não. Por considerações físicas, você sabe que isso aqui, esse valor, essa rigidez pode ter uma variabilidade. Mas que essa variabilidade não pode assumir valores arbitrariamente grandes. Você tem um certo limite que a física impõe, você concorda? Então, eu tenho que ter variância finita. Eu garantir o segundo momento finito, eu garanto que a variância é finita. Vocês concordam? Porque a variância era o quê? Era o segundo momento menos quadrado da média, lembra? Se eu garantir isso aqui, o K vai ser uma variável aleatória de variância finita. Usando a mesma lógica, faz sentido eu pensar que eu posso ter um ano luz de deslocamento para a mola? Se a variância do UFO é infinita, valores arbitrariamente grandes de deslocamento pode acontecer. Eu posso ter um deslocamento maior que o sistema solar? Aplicar uma força na mola e ela se deslocar mais que o semieixo maior do sistema solar? Faz sentido isso? Não. Então, pela mesma consideração que eu não posso ter deslocamentos arbitrariamente grandes, eles têm que ser finitos, eu preciso impor essa condição aqui. A física me impõe essa condição. A variância da U, a variância do deslocamento também é finita. Então, o meu modelo probabilístico, nesse meu modelo probabilístico, o K e o U são variáveis aleatórias de variância finita. Está claro, pessoal? Eu vou fazer agora uma suposição. Eu vou... Eu vou... Passar uma informação para vocês e fazer uma pergunta. A gente sabe que o K é uma variável aleatória de variância finita. Eu peço para vocês considerarem o seguinte cenário. Imagina que você conhece a média da variável aleatória K, mas não conhece a distribuição dela. Você conhece a média, mas não conhece a PDF. É possível calcular a média do deslocamento nesse cenário? Lembrando, o deslocamento depende de K. Eu conheço a média de K, mas não conheço a distribuição. Dá para calcular a média do deslocamento nesse cenário? A média da resposta do modelo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Foi uma enquete. Quem acha que sim, levanta a mão aí. Levanta a mão na virtual. Alguém conta para mim enquanto levantaram a mão? Você vai aparecer para mim 9. 9, tá. 9, 10 agora. Eu vou pedir para esse pessoal abaixar a mão. E quem acha que não, levanta a mão agora. Quantos levantaram a mão agora, Marcos? 11. 11. Está bem dividido, né? E sempre tem a turma que não toma partido. Não. Esse valor esperado aqui é uma integral. Vocês concordam? É uma integral de quem isso aqui, pessoal? Eu gostaria que vocês me dissessem. U é K menos 1 vezes F, né? Então, o valor esperado de U é o valor esperado de K menos 1 vezes F. Quem é essa integral aqui? Se eu for escrever isso como uma integral, como é que vai ficar? Ah. Pessoal, como é que vai ficar isso aqui se eu for escrever como uma integral? Vamos no quadro. Vai ser a média de K vezes a distribuição de K de X. João, como é que é essa integral aqui? O F vai para fora? Não, aqui, aqui no quadro. Esse aqui. Integral de G de F vezes a distribuição de X. G de quem? Assim? Isso. Não. Agora, P de... X minúsculo. X minúsculo, né? P. P. X maiúsculo aqui. X minúsculo aqui. Dê o quê? Dê X. X minúsculo integrado na reta inteira, né? Isso. Agora, eu tenho K menos 1, K maiúsculo. F minúsculo, que é determinante com a força, né? Isso aqui é o quê? Integral. Na reta inteira de quem? De K menos 1. K menos 1, minúsculo. F, o quê? Distribuição de K. P. K. Maiúsculo, né? K. Minúsculo. D. K. Dá para calcular essa integral, pessoal? Eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular essa integral? É, não tem a distribuição, a priori. Então, não dá. Por quê? Para calcular a média de U, eu preciso conhecer a distribuição de K. Vocês estão vendo? Eu conheço. Eu conheço. Não. A intuição aqui, talvez, pudesse sugerir, e eu acho que quem disse que dá para calcular deve ter pensado o seguinte. U é F sobre K. Eu conheço a média de K. Então, a média de U é F sobre a média de K. É um raciocínio bem comum nesse problema aqui, mas é totalmente errôneo. Por que ele é errôneo? Por que isso não é verdade? Ele não é verdade porque o U é uma função não linear de K. Se U fosse uma função linear de K, esse tipo de raciocínio seria verdade. Mas U é uma função não linear de K. Então, isso não é verdade. A média de U não é F sobre a média de K. Ficou bem entendido isso aqui, pessoal? Esse exemplo deixa claro para a gente que para calcular qualquer informação estatística da resposta do problema, eu preciso conhecer a distribuição da entrada. Vocês estão vendo? Se eu não conhecer a distribuição da entrada, eu não sou capaz de calcular estatísticas sobre a saída. Então, é extremamente importante, é inegociável esse conhecimento aqui. Se você não tiver esse conhecimento, você não consegue fazer nada em termos probabilísticos. Vocês concordam comigo? Sim. Bem, já que eu preciso conhecer a distribuição da entrada, vamos supor que ela é gaussiana. Pode ser? Para fingir exemplo, sim. Se você... Agora que eu falei para você que você tem que saber isso aqui, se você for arbitrar, qual é a primeira distribuição que vai vir a sua cabeça? Eu duvido que eu seja uma gaussiana. Veio a distribuição, outra distribuição na cabeça de alguém, ou vem a gaussiana primeiro? A minha veio uniforme. Tá. Então, talvez porque eu já tenha falado que isso aqui não vai ser uma boa ideia, né? Bem, na maioria das pessoas vem a gaussiana na cabeça, então vamos ver o que acontece se eu assumir essa distribuição do K como sendo gaussiana. Beleza? Agora que eu tenho uma fórmula para o K, eu sei calcular essa integral. Vocês concordam comigo? Agora dá para calcular essa integral, não dá? Tá. Eu vou fazer uma pergunta. A resposta do modelo tem variância finita agora? Ou seja, essa condição aqui se cumpre? Você lembra que eu precisava ter essa condição para ter consistência no modelo físico? No modelo probabilístico? Aquilo ali é verdade ou não? O que vocês acham? Bem, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que calcular o valor esperado do U ao quadrado e ver se isso ali é finito. Vocês concordam comigo? Que é o que eu tenho que checar aqui para responder essa pergunta? Sim. Como é que é essa integral aqui? Sim. Quando era K menos 1, F era isso aqui, não é? Agora é o quê? K menos 2, F ao quadrado. O que vai mudar aqui? Tem que ficar um K menos 2 aqui, um F ao quadrado. O PK é uma gaussiana. Vocês concordam? É essa integral aqui que a gente tem que resolver? É? Sim, sim. Quanto que dá essa integral, pessoal? Alguém sabe fazer essa conta? Quanto? É isso aqui. Ok. Obrigado. Para simplificar a vida Em vez de pensar K, vamos pensar X No fundo E eu vou ignorar essas constantes aqui Vou botar elas para fora No fundo eu estou integrando Essa função aqui Vocês concordam comigo? Se eu fizer o sigma igual a 1, o mi igual a 0 É isso aqui que eu estou integrando Não é? Concordam comigo ou não? Sim, sim Como é que é a válciana? É um sino assim, não é? Então isso aqui é aquela Y igual a Esp de menos X2 sobre 2 Como é que é aquela função Que estava multiplicando a gaussiana aqui? 1 sobre X2, não é? Como é que é o gráfico de 1 sobre X2, pessoal? 1 sobre X é uma hipérbole, não é? E 1 sobre X2 É uma função assim Vocês concordam ou não? Ok Naquela integral lá Eu estou pegando esse camarada em verde E estou multiplicando por esse camarada em azul Integrando Integral é a área abaixo da curva que vai resultar desse produto Como é que vai ser a curva que vai resultar desse produto? Quando X tiver um valor alto em módulo Seja do lado negativo ou do lado positivo Isso aqui vezes isso vai produzir um valor Uma curva Cujo valor é grande ou pequeno As duas funções decaem para zero Na cauda Vocês concordam? Isso aqui é muito pequeno Para X Grande Vocês concordam comigo? Sim Agora e se eu tiver X Em módulo Pequeno Vai tendendo infinito? O que acontece nesse outro caso? Tem mais continuidade tendendo infinito? Você X pequeno em módulo é nessa região aqui Que eu vou grifar em amarelo Vocês concordam comigo? Sim Você vai multiplicar essa curva azul por essa verde aqui Vai ter uma função E vai crescer Você concorda? Porque a verde está ficando A azul é limitada aqui Mas a verde é ilimitada, não é? Essa curva produto aqui vai ser o que? Limitada ou ilimitada nessa região amarela? Ilimitada Então isso aqui para valores de X pequenos é? Pequeno ou grande? Grande A integral É a área Nisso tudo Tem como essa área ser finita? Olha aqui A área aqui abaixo dessa verde É finita? Não, não é não Depois que eu multiplicar pela gaussiana Isso aqui vai dar uma área finita? Acho que não Não, não vai dar, né? Eu precisei fazer alguma conta para calcular essa integral Ou foi só um raciocínio analítico? Essa integral diverge Aquela condição de consistência Do deslocamento de barriãs da finita É atendido se eu escolher uma gaussiana? Não, não é A gaussiana produz um modelo Probabilístico Que é consistente do ponto de vista da física Para esse problema? Não, não produz E não é só Por causa Dessa condição de variância finita Que viola Tem uma outra condição mais gritante ainda Que eu esperaria que a hora que eu falei gaussiana aqui Alguém reclamasse E ninguém reclamou Qual é a condição? Que o K não pode ser menor do que zero? O K não pode ser menor do que zero O K é um parâmetro não negativo Vocês concordam? A gaussiana tem suporte Menos infinito mais infinito Gaussiana admite valores negativos Então ainda Do ponto de vista da física básica A gaussiana é uma distribuição inconsistente Vocês concordam comigo? E Apesar disso Você vê uma quantidade Assombrosa De trabalhos Na literatura E em livros Usando gaussiana Para Ilustrar O que pode acontecer Eu vou dizer que a média De K é 1 E o desvio padrão De K é 0.5 Então se eu E vou sortear mil amostras De K Com essa distribuição normal Com esses parâmetros aqui As amostras estão aqui Vocês estão vendo? O que aconteceu pessoal? O que aconteceu? Algumas ficaram negativas Faz sentido físico isso Marcos? Não O que vai acontecer A hora que eu resolver a equação Eu calcular o 1 como K a menos 1 sobre F Eu vou obter isso aqui O que que são esses deslocamentos Marcados em vermelho aqui? São negativos São negativos O deslocamento é A força dividida pela rigidez A força é positiva aqui A rigidez pela física Deveria ser positiva Faz sentido um deslocamento negativo? O que que significa Um deslocamento negativo aqui pessoal? Seria fazer força Por um lado Quando você Puxa uma mola Júlio Essa mola te puxa de volta Ou ela te empurra? Puxa Aqui nessa simulação Esses pontos vermelhos Aqui essa mola Sabe o que que ela faz? Você puxa ela E ela não te puxa de volta Ela te empurra É isso que tá acontecendo aqui Faz sentido físico Esse comportamento? Nenhum Agora Eu quero ir mais afindo Na física aqui pessoal A constante de rigidez Ela é positiva Por convenção? Ou ela é positiva Por uma razão mais forte Que convenção? Por que que vocês acham? Uma razão matemática É uma razão matemática Mas que vem da física Márcio Você sabe qual é? Essa equação K vezes U Igual a F Ela é uma equação Constitutiva Para o comportamento De uma mola É a chamada Lei de Hooke Vocês concordam comigo? Ok Uma equação Constitutiva Quando as pessoas Buscam equações Constitutivas Para representar O comportamento De certos Materiais Elas tentam fazer isso De modo que Essa lei constitutiva Ela tem que ser compatível Com as leis básicas Da mecânica Em particular Ela tem que ser compatível Com a primeira lei Da termodinâmica Que é a conservação Da energia E tem que ser compatível Com a segunda lei Da termodinâmica Que é o que? A entropia É a lei da entropia A seta do tempo A entropia do universo Nunca diminui A forma que A segunda lei Da termodinâmica Pode ser Equacionada Pode ser Traduzida Para a linguagem Matemática Através de uma Inequação Não é uma equação É uma inequação É chamada Inequação De Clausius Que vocês devem ter visto Num curso De termodinâmica Que é de mecânica Ou Talvez num curso De física básica Ou física 2 Quando você tem Uma certa equação Constitutiva E você quer que ela Atenda Segundo a lei Da termodinâmica Por exemplo Você quer que a mola Te puxe Não te empurre Você pega A proposta De equação Constitutiva Substitui Na equação De Clausius E vê Que tipo De restrição Isso vai te dar Se você Fizesse com a lei De Hooke Na equação De Clausius Você vai concluir Lá Como é uma inequação Que o K Tem que ser maior Ou igual a zero Então A razão Do K Ser maior Que igual a zero Não é Simplesmente Convenção É uma necessidade Matemática Para que a lei De Hooke Respeite a segunda Lei da termodinâmica Tá Quando Eu deixei O meu modelo Probabilístico Admitir valores Negativos Para o K Eu estou fazendo O que Aqui Eu estou permitindo Que o meu modelo Probabilístico Viola a segunda Lei da termodinâmica Ó É Aqui Está entre Menos 1.200 e 600 Eu vou dar um zoom Aqui Vocês estão vendo Alguns negativos Vocês veem que Os deslocamentos Se concentram muito Aqui Mas alguns Não são fisicamente Admissíveis Por que Que eles não são Fisicamente Admissíveis São comportamentos Que violam A segunda Lei da termodinâmica Faz sentido Em mecânica A gente usar Um modelo Físico Que viola A segunda Lei da termodinâmica Nenhum É um crime Isso Tá As previsões Que esse modelo Vai me dar São totalmente Errôneas Por isso Que é um crime Tá Você tem Em mecânica Clássica Cinco princípios Que você sabe Que todo sistema Mecânico Respeita Ele conserva A massa Ele conserva Energia Ele conserva O momento Linear E conserva O momento Angular E ele segue A seta Do tempo Ele segue Ele respeita A segunda Lei da termodinâmica Se você tem Um modelo Matemático Que não respeita Isso Ele não é Adequado Para fazer Previsões Sobre o comportamento De um sistema Mecânico Macroscópico Ponto final Vocês tem alguma Pergunta Sobre isso? Não senhor Tá Eu tô muito Habituado Nos debates Congressos Aqui Escutar Eu sou engenheiro Não tô nem aí Pra isso Ou outra A desculpa Mais frequente Quando eu reclamo Disso Num congresso É Não Mas É Eu não tô tendo Nenhuma resposta Negativa No meu modelo Os parâmetros São escolhidos De forma Que você sorteia Muitos pontos E nenhum sai negativo Eu já vou discutir Essa questão Eu só quero mostrar Aqui Uma outra Consequência Eu já mostrei Uma consequência Aqui Que Essa escolha Da gaussiana Que vai produzir Cenários Que não são Fisicamente admissíveis Isso por si só Já seria suficiente Pra invalidar Esse modelo Mas tem uma outra Questão Que eu vou Mostrar aqui agora Imagina que você Engenheiro Decidiu ignorar Esse meu conselho E você fez E você fez Essas simulações Aqui Você gerou Esse cenário De rigidez E calculou Esses deslocamentos Aqui Marcos Você sorteou Esses pontos Aqui E calculou Isso Beleza Como é que você Estima O deslocamento O deslocamento Médio Você soma Esses mil Deslocamentos Aqui E divide Por mil Isso Você obteve Esse número Aqui Mas aí Mas aí Você não Identifica Coisas Negativas É Eu não estou Identificando Aqui Estou ignorando Aquilo Estou fazendo Como muitos Colegas fazem No congresso Lá Aham Germano Você está fazendo A mesma coisa Mas o seu programa É diferente Do do Marcos Então você Sorteou Esses cenários Em verde E calculou Esses deslocamentos Em verde E a média Que você obteve É essa aqui Agora O Marcos Obteve 2.34 Você obteve 2.68 Beleza Ok Letícia Você está Fazendo a mesma Coisa Mas o seu programa É diferente Do deles dois Não é Você sorteou Esses pontos Em rosa Aqui Calculou Esses deslocamentos Aqui E você obteve Para a média 1.44 Tá ok Professor Eu vou dar Um zoom Aqui Que vocês estão Vendo que a amplitude Está muito grande Aqui no deslocamento Eu vou dar Um zoom Aqui nessa região Próxima de zero E vocês estão Vendo umas linhas Horizontais Aqui O que são Essas linhas Horizontais São as médias Os deslocamentos Média estimadas Por cada um De vocês Você Essas médias Estão próximas Ou não 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 Olha os números 2.34 2.68 1.44 Está muito distante Pode-se dizer Duas próximas Próximo Ou longe Pequeno Ou grande São sempre Conceitos relativos São sempre São sempre Conceitos relativos Ao que? Ao contexto Um é pequeno Ou é grande Depende Um diante de um milhão É pequeno Um diante de dois É grande Vocês concordam comigo? 50% do dois Qual é o Qual é a medida De comprimento Característico Aqui nesse problema Isso que a gente tem que saber Para saber Se essa diferença Aqui nas estimativas Da média São pequenas ou grandes Qual o comprimento Característico Aqui pessoal? O comprimento O deslocamento É o que? É força Sobre rigidez Qual é a força Aqui? 2 Qual é a rigidez média? 1 O que é um deslocamento Característico Aqui? Que é a força Sobre A rigidez média Ele é quanto? É 2 Tá bom? 2 Quanto que Essa primeira estimativa Está diferindo para essa? 34 para 68 Dá quanto? 2,34 0,34 0,34 A sua referência aqui É 2 0,34 É quantos por cento de 2? Mais de 15% Mais de 15% Você tem uma diferença De mais de 15% aqui É pequeno ou é grande? Para mim é grande É grande E desse 2,68 Para 1,44 Qual a diferença? É maior ainda 44 para 68 Vai dar 1,24 24, né? 1,24 É uma diferença grande ou pequena aqui? É mais de 50% É mais de 50% É grande, né? Vem cá As estatísticas que vocês obtiveram aqui Não tem sentido nenhum Vocês concordam? Sim Olha, os três usaram o mesmo modelo probabilístico Cada um vai fazer a simulação no seu computador Como isso aqui é aleatório Cada um vai obter amostra diferente Vocês concordam? Sim Cada um vai obter uma resposta diferente Muito diferente É o que a gente está vendo Esse é um possível problema De usar essa abordagem Além dos resultados fisicamente inconsistentes Tá? Que a maioria das pessoas que faz isso Não tem o menor senso crítico Nem imagina Isso passa na cabeça Mostra um número lá Confiante Mas esse número não tem sentido nenhum Vocês estão vendo por quê, né? Sim Professor Outra coisa No caso de um trabalho de artigo mesmo completo Ele não deveria na parte metodológica Deixar delineado, fixado Qual foi os parâmetros que ele usou Para a gente poder fazer a replicação perfeita do trabalho dele Os parâmetros estão aqui Só que se você usar um gerador de números aleatórios O gerador de números aleatórios vai sempre produzir valores diferentes Quando você tem coisas probabilísticas A reprodução tem que ser no sentido estatístico Entendeu? Você tem que fazer Cada um faz de um jeito E obter a mesma estatística Você tem que obter um valor de média muito próximo Isso é reprodutibilidade nesse contexto Entendeu? Entendi Você pode fixar o gerador Mas se você tiver softwares com versões diferentes Mesmo fixando a semente Às vezes você não vai ter a mesma sequência de números Entendeu? Sim Então tem que sempre basear Comparar a estatística final A estatística final Você tem que ter reprodutibilidade E você não tem aqui Você está vendo? Sim Totalmente diferente Qual foi o desvio padrão que eu usei aqui? É meio Meio e metade disso aqui Dois desvios Aqui Eu escolhi esse número para ressaltar esse efeito Aqui é um desvio Se eu botar dois desvios Tipo, eu estou batendo aqui no zero já Aqui é um Vocês concordam? Dois desvios eu estou batendo no zero Dois desvios Dão quantos por cento das amostras da gaussiana? Aproximadamente 95, não? 95 95 5 por cento das minhas amostras Devem cair fora dessa faixa amarela aqui 2,5 por cento aqui para cima 2,5 por cento aqui para o lado negativo Está claro? Eu escolhi esse número aqui Para isso acontecer Eu escolhi de propósito E vocês veem que se isso acontecer Quais são os efeitos? Muita gente acha Que pode Corrigir Esse problema aqui Fazendo o que? Evitando Que no seu sorteio Caiam Valores negativos Então o que as pessoas fazem? Elas costumam Reduzir o desvio padrão Para evitar Que caia ali Vamos fazer isso? Ele aqui era meio Era 50 por cento Era 0,5 Eu vou fazer o desvio padrão agora 0,3 Pode ser? Se eu fizer ele 0,3 O 2 sigma vai ser 0,6 Vocês estão vendo que Cair no lado negativo Vai ficar muito raro Não vai? Aí o Marco sorteou agora E deu esses valores aqui Tem algum negativo? Dessa vez não Então você estimou a média aqui Germano fez a mesma coisa Estimou aqui Letícia fez a mesma coisa Estimou aqui E agora pessoal? Vocês estão satisfeitos com as estatísticas? A diferença é mais próximas A diferença é grande ou pequena Aqui agora? Diferença da ordem 0,0 0,01 Diante do 2 2,2,5 de erro estatístico 2% é aceitável Não é? Sim Resolveu o problema? Não Porque não teve sentido físico Não Mas não caiu Não teve nenhuma realização negativa aqui Agora o único problema Que está acontecendo É que segundo a teoria A variância do U é infinita Certo? E é onde muito engenheiro diz Eu não ligo para isso Isso é bobaseira de matemático Vocês concordam? E eu concordo E parece que agora a estatística faz sentido Não parece? A pergunta que eu faço para vocês É realmente esse é o caso? Não tinha que ver a distribuição Para poder discutir isso? Vamos ver Olha aqui a distribuição Aqui a distribuição da entrada Você sortiu mil cenários E estimou a distribuição da saída Você está vendo então Uma gaussiana aqui na entrada O sistema não linear Está sendo modificado Nessa distribuição aqui de saída Parece fazer sentido ou não? Não Não? O que você acha de inconsistente aqui? Está mudando a forma E é cauda Não, mas isso Um sistema não linear Tem que mudar mesmo Ela só seria invariante Se fosse linear Você tem valores negativos Na distribuição ali? Não Na cima não Está bem afastado do zero Não está? Sim Você tem valores muito grandes possíveis Mas eles são raros, né? Sim Tem alguma inconsistência física aparente aqui? Não Aparente que eu Estou vendo não Aparentemente não tem nada errado E aí as pessoas estão felizes Beleza Mas tem algo errado sim Faz o seguinte Você tem as amostras do deslocamento Não tem? Você sabe estimar o segundo momento? Com elas? O primeiro momento é a média A gente soma todo mundo em vídeo por mil Como é que eu estimo o segundo momento? Vou pegar a média O quadrado e o Você pega o quadrado Do valor do deslocamento Soma todos os quadrados De valor do deslocamento E divide por mil, né? Isso Se você fizer isso com Mil amostras Você vai obter esse valor aqui Onde a seta está apontando Se você fizer com 5 mil amostras Você vai obter esse Se você fizer com 10 mil Você vai obter esse Com 50 mil esse Com 100 mil esse 500 mil esse 1 milhão esse 5 milhões esse 10 milhões esse 50 milhões esse 100 milhões esse O segundo momento está convergindo? Conforme eu aumento as amostras? Não Olha, está variando Quatro ordens de grandeza Você concorda? Conforme você aumenta O número de amostras Na simulação Aqui Você esperaria ter Uma melhor estatística Ou uma pior estatística? Empiricamente Deveria ser melhor, né? Você esperaria Que as estatísticas Estabilizassem, né? Você esperaria Que o valor do segundo aumento Estabilizasse Conforme eu aumento As amostras Está estabilizando aqui? Não Bem longe Aqui eu estou mostrando O valor da média Para diferentes tamanhos De amostras Nesse cenário de vocês Aqui vocês fizeram Tudo com mil amostras Não foi? O que acontece Se eu fizer com mil? Dá isso aqui Com 5 mil Dá isso Com 10 mil Dá isso 50 mil Dá isso 100 mil Dá isso 500 mil Dá isso 1 milhão Dá isso 5 milhões Dá isso 10 mil É 50 milhões Dá isso 100 milhões Dá isso A média está estabilizando? Ou você tem uma variação Significativa daquela No cálculo da média Conforme eu aumento a amostra? Aqui a 2.2 Está indo para 2.5 2.2 para 2.5 Nesse contexto Tem uma variação Pequena ou grande? Grande A estimativa da média Está confiável? Não Não parece Fazendo com mil amostras Vocês têm a impressão Que está, né? O resultado de vocês Está bem próximo, né? Agora vem cá Se vocês fizessem Se a Letícia Fizesse com mil O Germano Fizesse com 100 mil Ia dar um valor próximo? Não Naquele outro gráfico Que o senhor mostrou lá Fica diferente Bem diferente Se a estatística fosse Confiável Teria que dar um valor próximo? Sim Teria que convergir Vocês entenderam Por que está inconsistente Aquilo ali ainda Mesmo não tendo Valores negativos? A simulação de Monte Carlo Não converge As respostas Estatísticas Que vocês estão obtendo Não tem Confiabilidade Não são estatísticas confiáveis São estatísticas Que se mudar o número De amostras Mudam muito E para um número Grande de amostras Isso não poderia acontecer Entendeu? Essas são as consequências Em potencial De você usar Um modelo probabilístico Inconsistente Entendeu? Do ponto de vista físico Então a gaussiana É uma péssima escolha Porque ela é positiva Vocês viram que usar Uma gaussiana Pode trazer problema Né? O que eu aprendi Então Que o suporte Da minha distribuição Tem que ser positivo Eu tenho que ter Indigidez com variância finita E a média Eu estou admitindo Que eu conheço Né? Essas três informações Aqui São suficientes Para caracterizar Uma distribuição Exponencial A distribuição Exponencial Não sofre Mais daquele problema De violar Segundo a lei Da termodinâmica Vocês concordam? Porque ela Tem suporte positivo Posso usar Exponencial? Você pode Posso Agora Para que o modelo Seja consistente O que Que tem que acontecer? Nós temos Que ter O deslocamento Com variância finita Vocês concordam? Se a minha escolha For exponencial Essa variância Do deslocamento Vai ser finita Vamos ver Eu tenho que calcular Esse segundo momento Aqui E Ele é dado Por essa integral Aqui De zero a infinito Com essa PDF Aqui Ponderando Esse termo aqui Essa integral Aqui é finita Ou infinita Pessoal? Ela vai dar Praticamente igual a outra Vai dar infinita De novo Não? Eu agora Eu tirei as constantes Eu tenho alguma coisa Assim aqui Não tem x ao quadrado Aqui Como é que são Esses gráficos Aqui? E Eu agora Só estou no Zero a infinito Né? A exponencial Decrescente É algo assim Né? E essa 1 sobre x ao quadrado É algo que explode Aqui Quando eu multiplicar Isso aqui Por isso E integrar Essa área Vai dar finita Ou infinita? Infinita de novo Vai dar infinito De novo, né? Esse modelo Então é fisicamente Consistente? Não Não Se eu tiver O segundo momento Infinito O segundo momento Da variância Se eu tiver A variância Do deslocamento Infinito O que pode acontecer Usando a exponencial Esse mesmo fenômeno Aqui As estatísticas Não vão ser confiáveis Entendeu? Embora eu não Vou ter cenários Que explicitamente Violem A segunda lei Da termodinâmica Eu não vou ter Cálculos estatísticos Confiáveis Tá claro? O problema Aqui É que essa função 1 sobre k ao quadrado Ela diverge em zero Né? Ela sempre Vai para infinito Na vizinhança do zero Né? Quando eu tomo o limite Para ir a zero Ela vai para infinito Então Sempre que eu tiver Isso aqui Eu vou ter uma divergência Nesse cálculo Para que eu tenha Esse aqui finito O que eu vou precisar Garantir? Eu preciso garantir Que o segundo momento De k inversa É finito Eu preciso ter Esse valor esperado De k menos 2 Finito Eu preciso ter Essa integral Aqui finita Vocês concordam comigo? Ó Eu gostaria Eu preciso ter isso Né? Agora isso aqui É o que? É isso Que o f Como é determinístico Sai fora aqui Para que esse cara Seja O que tem que acontecer? F é um número Isso aqui é finito Eu tenho que ter Esse cara aqui Finito Vocês concordam comigo? Então Além da positividade No suporte E da variância finita Em k Eu preciso também Ter o inverso De k Como Uma variável Aleatória De variância finita k é rigidez O inverso Da rigidez Em mecânica Tem um nome Como é que é esse nome? É Flexibilidade? Flexibilidade Compliance Em inglês Não é? Além da rigidez Ter a variância finita A compliance Também tem que ter É isso Que aqui está dizendo Do ponto de vista físico Entendeu? Do ponto de vista Eu preciso Ter a variância finita Terço dela Que é a recíproca Ela Também tem a variância finita Inverso No sentido Ela Está claro Isso aqui Pessoal? Vocês são capazes De me listar Distribuições De probabilidade Que verificam Essas quatro condições? Não é? Não é? Alguém sabe uma distribuição Que verifica essas quatro condições? Eu afirmo para vocês Tem infinitas distribuições Que verificam essas quatro condições Eu queria que vocês me listassem algumas só A gama A gama tem o suporte positivo A gama tem o suporte positivo A gama tem variância finita? Tem A gama tem média? Tem O recíproco da gama Tem variância finita? Se K tem distribuição gama O recíproco tem a distribuição Chamada gama inversa Que também tem variância finita Então a gama cumpre Isso aqui Beleza, Júlio Alguma outra Que vocês conhecem Cumpre? Uniforme, talvez, professor? Uma uniforme Você consegue tomar uma uniforme Com suporte positivo? Porque você que coloca Não, você consegue definir uma uniforme A atender essa condição aqui Suporte positivo? Consegue Consegue O uniforme tem variância finita? Sim O uniforme tem média? Sim O recíproco de uma uniforme Tem variância finita? Acredito que sim Tem Qualquer distribuição de suporte? Suporte positivo Tá? Suporte Estritamente positivo Então o uniforme também Além disso Poderia ser um uniforme também Tem mais Vocês podem me dizer Pelo menos mais uma Que cumpra essas condições aqui? A log normal? A log normal também cumpre Ela tem suporte positivo Tem variância finita Tem média O inverso da log normal O recíproco da log normal Também tem Variância finita Eu tenho Uma infinidade De distribuições À minha disposição Qual delas Que eu vou escolher? Como eu posso Especificar uma distribuição De maneira Segura Consistente? A gente tem Dois cenários Típicos O primeiro cenário Eu tenho muitos dados À minha disposição O que eu faço Nesse cenário? Estatística não paramétrica E levanto A distribuição empírica Se você tem muitos dados Esses dados foram Aquisitados com cuidado A física está embutida neles E ao fazer um processo De referência paramétrica Não paramétrica Você vai Levantar uma distribuição Que por construção Vai respeitar a física Tá bom? Nem sempre isso pode ser respeitado Mas tipicamente Isso vai ser respeitado Você tem como impor Na inferência não paramétrica Algumas restrições adicionais Que você pode garantir A física Ali Tá bom? Segundo cenário Eu tenho pouquíssimos dados Ou no limite Eu não tenho nenhum Eu tenho só informações teóricas À minha disposição Como é que eu levanto A distribuição De maneira segura Aqui A gente já viu Na aula passada O que eu tenho que usar? Princípio da entropia máxima Tá claro? Nesse contexto aqui Eu tenho dados À minha disposição Ou só tenho informações teóricas À minha disposição Essas informações vieram de dados Ou vieram de considerações teóricas? Foi da teoria Então qual o cenário que eu estou? No cenário 2 Como é que eu especifico a distribuição? Como é que eu vou escolher Entre as infinitas Que eu tenho à minha disposição aqui? Como é que eu vou optar por uma? O princípio da máxima é a entropia A entropia máxima Isso, isso Entropia máxima Desculpa Qual é a distribuição De entropia máxima? De maior entropia? Respeitando essas quatro informações Que eu estou dando aqui para vocês Vocês sabem qual é? Essa aqui A gama Por que eu botei a gama em destaque aqui? Porque ela é a distribuição De maior entropia Então num cenário de inferência Que eu tenho poucas informações A gente viu na aula passada Que uma maneira cuidadosa Conservadora de escolher a distribuição É usar o princípio do máximo de entropia Por isso que eu vou usar a gama Por isso que eu prefiro Para parâmetros positivos como esse aqui Usar a gama E eu vou repetir aquele mesmo cenário Pessoal Com uma gama Tá bom? Repara que os parâmetros aqui são os mesmos A gama tem um fator de forma em escala Que pode ser escrito Reescrito em termos da média E do desvio padrão Então eu vou usar Esses valores de média E desvio padrão aqui Para botar No fator de forma em escala Tá bom? Eu sorteei esses valores aqui Com uma gama Tem valores negativos aqui? Não 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 Esses deslocamentos vieram aqui E essa é a média 2.19 2.20 né Então isso aqui Agora eu sorteei desse jeito Lucas Você agora sorteou esses valores aqui E a sua média agora foi quanto? Do deslocamento? 2.21 Tá longe da anterior? Não Agora não é em torno de 0.5% não Raquel Você agora sortiu esses aqui em rosa Sua média deu 2.17 Tá longe de 2.20? Não A estimativa estatística agora parece ser consistente Não parece? Mas a gente já viu com onde ela aparecia e não era Concordam? O que eu sempre tenho que fazer quando eu faço uma simulação de Monte Carlo assim? Tem que verificar os momentos estatísticos Eu tenho que verificar a convergência dos momentos, né? Então tá aqui, ó Aqui é o segundo momento Eu tô estimando o segundo momento conforme eu aumento o número de amostras Mil 5.000 5.000 10.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 O segundo momento convergiu? Sim O primeiro converge? Também Tô aumentando as amostras E isso não tá variando significativamente, né? Eu posso confiar nessas estatísticas? Posso Você sempre tem que fazer esse teste de ir aumentando a amostra E ver se os momentos não mudam Se eles mudarem significativamente, pessoal Não dá pra confiar nas estatísticas E eu ressalto que você tem que levar em conta a escala Porque às vezes pode parecer no olhômetro uma flutuação pequena Mas para aqueles valores que você tá trabalhando Não pode ser grande Tá? Então, olha aqui agora os histogramas Aqui é a gama de entrada, não é? Professor, por exemplo Se tivesse lá naqueles gráficos anteriores Por exemplo, um exponencial 10 na sétima Eu já seria meio suspeito Teria que dar uma aproximação maior Olha naquele caso que divergiu O que aconteceu com o segundo momento 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5 Eu aumentando as estatísticas de Entre mil e cem milhões de pontos O segundo momento A estimativa do segundo momento Foi de algo de ordem de 10 a 1 para 10 a 5 Variou muito, não? Variou? Sim A média flutuou aqui entre quanto? Entre 2.3 e 2.5, né? Essa flutuação que vocês estão vendo aqui É alguma coisa da ordem de 10% Já pode considerar bastante, então Eu considero bastante isso para a média Para a estimativa em média O valor característico aqui é 2, né? Eu tenho uma flutuação de quantos porcento aqui? Pouco e menos de 1%, né? É, menos de 1% E aqui, a ordem de grandeza mudou? Não Você tem que fazer esse teste É claro que Aqui é um exemplo pedagógico Algébrico Simplista Dá para fazer 100 milhões de amostras Na prática Com um modelo caro Você consegue fazer 100 milhões de amostras? Não Você vai fazer até quanto Seu computador aguentar Tá? Tá? Olha os histogramas Agora que eu sei Convergência no segundo momento Implica convergência Convergência na média quadrática Implica convergência em distribuição, não é? Então eu estou seguro Que a distribuição que eu vou estimar aqui na saída É confiável Eu comecei com uma gama Propaguei a incerteza da gama pelo modelo E termino com uma curva assim, né? É um sino mais assimétrico Não é uma gaussiana isso aqui, né? Até parece uma gama, né? A forma lembra um pouquinho, não lembra? Mas não é uma gama É uma distribuição chamada gama inversa Porque essa variável aqui é o recíproco dessa Se o recíproco A distribuição de uma variável Que é recíproco de uma gama Tem distribuição de gama inversa Tá? Então Esse problema da mola Ele mapeia uma gama Numa gama inversa Repara que Pela forma simplesmente Não dá para distinguir Isso aqui disso aqui Vocês concordam? Aqui era uma gaussiana Aqui é uma distribuição Estou estimando uma distribuição aqui Até parece com essa, né? Com a verdadeira aqui, não é? Vocês estão vendo? Um pouquinho mais aberta Mas a forma lembra bastante Não lembra? O problema É que Nesse segundo caso aqui Essa distribuição não vai mudar muito Conforme eu mudar o tamanho da amostra E nesse caso aqui Essa distribuição vai mudar significativamente Conforme eu variar o tamanho da amostra Entendeu? Estou claro isso, pessoal? Foi isso A aula foi para a gente ter Para alertar vocês De quanto que a gente tem que ser cuidadoso Quando constrói uma distribuição de probabilidade Para um parâmetro Que representa um parâmetro físico Tá? Quando eu tenho modelos probabilísticos Para sistemas físicos Eu tenho que ter muito cuidado Na hora de Escolher uma distribuição de probabilidade Deixa eu passar um pouquinho do tempo Mas eu quero mostrar mais um exemplo Eu vou mostrar aqui no quadro Não deu tempo de eu preparar a linha de slide O módulo pessoal de mecânica O módulo de cisalhamento Ele depende do coeficiente de poação E do módulo de elasticidade Na elasticidade linear Vocês concordam? Sim A gente tem diversas parametrizações possíveis Das propriedades elásticas Uma maneira é pelo poação e pela elasticidade Não é? Como é que é a dependência do G Com isso? É assim Não é? É isso aí Eu vou pensar o seguinte aqui Eu vou fixar o E Num contexto realista Se o NIE aleatório O E também vai ser Porque são duas propriedades Num material Se um espécime varia muito Você vai ter variação Tanto no No módulo de Yonge Como no poação Mas vamos admitir Para fins didáticos aqui Que só o NIE O ETA fixo E só o NIE varia Tá bom? Quais são os valores admissíveis Para NIE? Quem lembra lá Da mecânica básica? Eu lembro que o E fica normalmente em 200 megapotipal Só Oi? O E Não Eu quero a faixa de valores admissíveis Para o Poisson Ah, do Poisson é Eu acho que existe Existe Poisson negativa Existe? Existe, é, tá certo Menos 1,5 Essa é a única informação Que a gente tem da física Em princípio, né? Mas Que distribuição Vocês pensariam usar aqui? Uniforme? Você tá me sugerindo, então Fazer um uniforme, hein? Menos 1,5, né? Eu acho que é bem natural Pensar um uniforme Dado que você sabe isso aqui Certo? Certo Como é que vai ser a PDF do NIE, então? Nesse caso É algo assim, não é? Zero fora, não é? Quanto que vai ser esse valor aqui? Isso aqui é 1 sobre B menos A, não é? Quanto que é B menos A? 1,5 menos menos 1 dá 3 meios O inverso Dá 2 terços, né? 2 terços é vezes a função indicadora Do intervalo Menos 1,5 Vocês concordam comigo Que a PDF é isso? Concordam ou não, pessoal? Sim, professor Eu vou pedir pra vocês calcular o seguinte, então Bom, eu tô fazendo assim grosso porque Eu vou usar E duas vezes Eu quero que vocês calculam o valor A média de G Isso aqui no fundo, então G é quem? E Sobre duas vezes 1 mais NIE É essa média aqui que a gente tem que calcular, não é? Isso aqui é uma integral De quem, pessoal? De 1,5 De E Isso Às vezes a PDF De NIE De NIE Vocês estão de acordo comigo com isso aqui ou não? Sim 1,5 De E Eu posso botar pra fora da integral Isso aqui vai dar 2 terços, né? Função indicadora No intervalo Menos 1 Meio De NIE De NIE Essa função indicadora aqui Ela vai fazer tudo fora Desse intervalo C0 Então essa integral aqui Simplifica no quê? 1,5 De E Integral entre Menos 1 1,5 2 terços 1 Sobre 1 Mais NIE De NIE Esse 2 daqui vai cancelar com isso Esse 3 vai sair pra fora, né? Então 1 terço de E Eu tenho a integral agora do quê? De 1 Sobre 1 Mais NIE De NIE Quanto que é essa integral, pessoal? Logaritmo natural de 1 Mais NIE Concordam comigo? Entre Menos 1,5 Estão de acordo comigo ou não? A integral disso aqui Dá log natural de 1 De módulo, né? É Isso É Isso é mais preciso é módulo, né? Quanto que vai dar isso aqui? 1 terço de E Quando eu avaliar Isso aqui LN De 1,5 Mais 1 Dá 3,5 Certo? Menos LN De 0 É 1 Mais Menos 1 Dá 0 Vocês concordam comigo? Quanto que é LN De 0, pessoal? Menos Infinito Então eu tenho um número Isso aqui é um número bem definido Menos Menos Infinito Quanto que dá Esse valor esperado aqui? Mais Infinito Se vocês usarem Uma distribuição Uniforme Pro Coeficiente Poisson O que vai acontecer? Não converge A média Do módulo De cisalhamento Vai ser o que? Vai ser infinito As suas amostras Pro módulo De cisalhamento A sua média Não vai convergir A sua média Concorda? Professor E se eu souber Que o material Não responde Dessa forma Com coeficiente Poisson Negativo Aí eu poderia usar Uniforme Que essa Empecilha aí Que a matemática Mostrou Não existe mais Se você souber Que é um material Isso aqui De menos 1 A meio É qualquer Poisson Que existe Se você tem Um material Que você sabe Que a faixa De poisson Por exemplo É de 0 a meio Você poderia usar Essa informação Aí sim Uma uniforme Faria sentido Agora Como é que a gente Resolve esse problema Para todo o material Aqui Eu sei que o Poisson Pela física Varia entre Menos 1,5 Só que normalmente Eu também tenho Uma certa informação De valor nominal Então no meu princípio Da entropia máxima Eu vou usar Essas duas Informações Aqui Como é que vai ser A distribuição Que o Max A gente vai dar Para a gente Aqui Vai ser uma distribuição Exponencial Decrescente Tipo essa daqui Truncada No intervalo Menos 1 Até meio Tá bom? Essa distribuição Aqui é fisicamente Consistente Esses parâmetros Lambda 0 Lambda 1 Precisam ser calculados Numericamente Não tenho Até dá Para botar Uma fórmula Explícita Para eles Em termos Da média Nesse caso Aqui Dá para fazer Analítico Sim Tá bom? Alguma pergunta Pessoal? Américo Eu fico Fazendo um trabalho Eu fiquei um pouco Na dúvida De como Estabelecer O desvio padrão Sabe? Por exemplo Um exemplo Seria da Constante rigidez Do carro É com dados Você tem que estimar Com dados Se você não tiver dados Você não tem Você jogar um valor Você está arbitrando O que você pode fazer Se você não tiver dados Para estimar o desvio padrão A única coisa Que você pode fazer É medir o quanto Que isso influencia É testar cenários De desvio padrão E tentar obter Uma informação qualitativa De quanto Que a incrementar O desvio padrão Faz isso Com a resposta Diminuir ele Faz isso com a resposta Dá para fazer Uma análise Paramétrica Uma investigação Paramétrica Da influência Do desvio padrão Mas em termos De modelagem Para um problema Concreto Não dá Não, beleza Professor Também soube esse trabalho Também A gente Nós escolhemos Três parâmetros De entrada E nós escolhemos Os três Da mesma distribuição Agora Você acha que teria algum problema? Quais são os parâmetros? É Um módulo É um KS Né? É um 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 cabo sistema Né? É o K é o que? Rigidez? É rigidez Isso Rigidez eu mostrei aqui É gama Gama O BS é Amortecimento E massa Gama Os três Com gama E a massa também Também Massa também segue gama Agora Uma coisa Aquelas considerações Que eu fiz Sobre a rigidez Pessoal Elas também Se aplicam Sobre Coeficiente de amortecimento Sobre massa Eu fiquei Com a dúvida Porque O coeficiente de amortecimento Ele varia de 0 a 1 Né? O fato de amortecimento Se Não, não, não Mas a gente não vai trabalhar Com Não, é Eu sei Ele vai ser 0 a 1 Se você tiver No regime Subamortecido E se ele tiver Naquele formato Normalizado Se você tiver No formato Nas variáveis físicas Originais Ele pode ser maior que 1 É Porque minha pergunta Seria o seguinte Se eu utilizasse esse Por exemplo Uma distribuição de 0 a 1 Seria a beta Mas aí você falou Se o sistema Teria que ser normalizado Tá, então tudo bem Então A beta não é adequada Para fator de amortecimento Não Se você usar A variável normalizada Tá Não, beleza Recupera a definição Da variável normalizada Que você vai ver A beta não é adequada Tá Tá Muito interessa Valeu Professor Tendo em mente Que por exemplo O modo de elasticidade E o cisalhamento Poderiam ser simulados Por uma gama E eu sei que Tem uma relação Eles são dependentes O modo de elasticidade O cisalhamento E o coeficiente de Poisson Tem uma certa relação Entre eles Cuidado Matheus Se eu sei que os dois Respondem com uma gama O modo de elasticidade É uma gama E o Poisson É uma distribuição Sem nome Tipo exponencial Truncada Que você viu aqui agora O modo de cisalhamento Vai ser obtido Como? Você fala Fazendo a Vai ser um E Com um I embaixo Com um N embaixo Com um N embaixo Então se você assumir Modo de elasticidade Gama O Poisson Como aquela distribuição Que eu mostrei agora O G não vai ser Gama não Sim É Se você não tem informação Sobre Poisson Se você vai inferir O G Se você vai construir O G A partir de informações Teóricas Isso aí faz sentido Usar a gama Tá? Nenhuma dessas É a distribuição Verdadeira Que eles seguem Quando eles variam Na natureza São aproximações Mas são aproximações Que assim Eu tava só fazendo Como se fosse Um caminho inverso Se eu admitisse Inicialmente Que o modo da cidade Era gama Que o cisalhamento É gama Aí acaba que o Poisson Não vai ser aquilo Que o senhor disse Ele vai acabar sendo Cuidado 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 Gama, né? O senhor parou De espelhar a tela Professor Ah, peraí O E é gama, né? Se o Ni Tiver fixado O G vai ser gama Tá? Se o Ni For aleatório Também Com aquela distribuição Que eu mostrei lá Você vai ter uma gama Sobre uma distribuição Tipo exponencial truncada A G Nesse caso Não vai ser gama Se o Ni For aleatório Entendeu? Eu não posso partir Do princípio assim G gama E gama E eu encadeio O Ni Coeficiente de Poisson Não posso Pode 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 Aí o Ni Vai ser Vai ser a razão Entre duas gamas No fundo, né? Então é isso Que eu estava perguntando Se eu posso também Achar ele por esse outro caminho Pode Também vai dar Uma distribuição Consistente Beleza Era essa dúvida Mas assim A princípio Se eu não for Trabalhar com g É legal Eu utilizar Aquela Aquela função Que o senhor mostrou ali Né? Ferencial truncada E como é que eu obtenho Aqueles dois parâmetros Aos lâmudas? É o seguinte Vamos fazer uma conta Aqui Eu vou Não vou usar mais Ni Agora não Vou usar X Para facilitar a minha vida Tá bom? Aquela distribuição lá Ela é desse tipo aqui, né? Tá? Essa é a distribuição De máxima entropia Para que informações? Média Que porte De X É o intervalo A B, né? E o que? A média de X e Mi Essa condição aqui Ela é o que? Ela diz isso O que essa segunda condição aqui diz? Você sabe resolver essa integral aqui? Sem conhecer os lâmudas? A integral é em X Lâmudas é um número Você sabe, não sabe? Como que vai dar essa primeira integral aqui? O E menos lâmudas é zero Sai fora, não é? Como é que é a integral de E A menos lâmudas é um X D X E A menos lâmudas é um X Sobre Menos lâmudas é um Entre A e B É igual a um Você concorda comigo? Sim Quanto que dá isso aqui? Sobre lâmudas é um A Menos E Menos lâmudas é um B É igual a um Vocês concordam comigo que dá isso aqui? Talvez tenha errado algum sinal Isso aqui é uma equação do tipo F de lâmuda zero Lâmuda um Igual a zero Vocês concordam ou não? Posso passar esse 1 para o outro lado Fica uma expressão que depende Lâmuda zero e Lâmuda um Igual a zero Concordam comigo? Isso é uma equação assim F1 de lâmuda zero Lâmuda um Igual a zero Quando eu resolver essa segunda integral aqui Integrando eu mesmo Só vai dar que isso aqui é igual a mi Você concorda? Eu vou ter um F de lâmuda dois Então eu tenho no fundo Um F de lâmuda Eu tenho duas equações assim Concordam comigo? Deixa eu escrever elas aqui Vocês conhecem mi? Não conhecem? A e B O que que acontece se eu resolver esse sistema aqui? Eu consigo determinar o lâmuda zero Em função de A B e mi Eu consigo determinar o lâmuda um Em função de A B e mi Vocês concordam comigo ou não? Dá pra resolver analiticamente Eu já fiz isso analiticamente Não sei de cabeça Mas dá pra fazer Esse caso eu já fiz analítico Não vão ser lâmpadas bonitos Não vão ser compactos Mas Mas dá Nos casos que não dá Você tem que fazer numericamente Numericamente sempre dá, né? Tá claro? Sim Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Só pra fechar Na aula passada Implementei lá A estimativa da Entropia máxima E aí eu comparei Utilizando lá Os parâmetros Estimadores não paramétricos A CDF Bírica O kernel E depois Na aula passada Só que deram muito diferente Um do outro Como? Vou espelhar minha tela Posso espelhar minha tela? Pode, pode Deixa eu achar Qual que é aqui Tá vendo? Utilizando aqueles Dois iniciais não paramétricos O kernel e a empírica Do CDF Deram bem próximos Tá Essa MaxEnt aí Ela foi obtida Com que informações, Matheus? Eu utilizei Aquela rotina do senhor Onde eu fornecia Os valores Extremos do intervalo O mínimo e o máximo A média E o desembargão Tá Volta lá Dos amostras experimentais Ela dá Eu nunca disse Que a MaxEntropia Ela vai pegar bem Se as suas informações Foram superacuradas Olha Dá um zoom ali Entre 0 e 100 Você tá vendo Essas ondulações aí? Na distribuição empírica Tudo Você forneceu Alguma informação Sobre isso? Não Não, né? Por isso que a sua MaxEnt Não representa bem Essa parte aí Tenta fazer Tenta passar O terceiro momento E o quarto momento Estatístico Estima das amostras O terceiro momento E o quarto momento E tenta fazer A MaxEnt Não com dois parâmetros Mas com quatro Aqui tá usando três, né? Você tem a condição De normalização Você tem a média E você tem o segundo momento Ah, tá É isso Aí você vai botar O terceiro momento Vai ficar com quatro Lambdas E com o quarto momento Você vai ficar com cinco Lambdas Tá? Um é normalização E os outros estão Eles vêm dos momentos Que você colocou Tá Eu vou tentar fazer isso Lá naquele Naquele Naquela biblioteca Que o senhor passou Não tem, né? Utilizando esses cinco parâmetros É fácil mudar Vai lá nela Não, é Você vai definir eles aí, né? Você vai definir eles aí Aham Vou falar o terceiro e o quarto Aqui Aí vai lá embaixo Não, aí você já tá plotando Vai lá onde você calcula os Lambdas É que eu tô no posto processamento já Aí nesse vetor B Você tem a constante 1 Você tem o Mi1, Mi2 Mi são os momentos estatísticos, né? Mi1 é o momento estatístico de primeira ordem Mi2 é o momento centrado de segunda ordem É o valor esperado do X2, né? Você tem que colocar aí o valor esperado do X3 E o valor esperado do X4 Tá Aí o seu Lambda aí vai sair um vetor Não 3 por 1, mas 5 por 1 Tá? Aí eu vou fazer esse teste Beleza Agora, cuidado uma coisa Você pode ter instabilidade numérica Quando você for fazer momentos mais alta ordem Potência terceira, potência quarta Se as suas amostras são muito grandes E você for somar números muito grandes Elevado a quarta Você pode ter a matriz Que aparece no método de Newton Que é usado ali Não pode ficar mal condicionada, tá? Eu já tive esse problema já Uma dica nesse caso É você normalizar os dados Ah, beleza Pra você trabalhar com uma variável aleatória de média 0 E desviar o padrão 1 Eu vou fazer o teste Se eu conseguir eu mostro na próxima aula já Tá bom Ótimo, Matheus Pessoal Vamos fazer uma pausa E depois a gente vem pro tutorial Vamos dar 10 minutos de pausa Pra gente tomar um café E a gente volta pro Pro tutorial Tá bom Vou interromper a gravação aqui Tchau 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 Tchau